Música Faz muito frio. A chuva cai forte lá fora. O céu está cinza e há muita neblina. Você se aproxima da janela e só vê algumas folhas caindo e as gotas que molham o vidro. De repente, no meio da névoa, aparece um vulto que vai se aproximando aos poucos. Você não consegue ver os detalhes, mas parece ser uma senhora que está pedindo socorro. E atrás dela aparecem duas figuras. Olá, eu sou o Maurício e trabalho no Sebrae. Todos nós gostamos muito de uma boa história. E é muito mais interessante e envolvente do que ouvir ou ler apenas uma descrição. Uma boa história é capaz de criar empatia e conexão com quem emite e recebe a mensagem. E a explicação para essa preferência pelas histórias está em nosso cérebro. Quando ouvimos uma história, nos envolvemos, nos imaginamos nela, criamos conexões e o nosso cérebro libera um hormônio chamado ocitocina, responsável, entre outras coisas, por gerar o apego e a empatia entre as pessoas. Esse recurso milenar, utilizado por muitos povos antigos, tem sido cada vez mais aplicado por pessoas e empresas que querem passar uma mensagem de uma maneira mais humana e mais eficiente. Vamos dar algumas dicas para você utilizar o storytelling na sua comunicação com o seu cliente. A primeira dica é adotar uma linguagem e uma história que tenha relação com o seu público-alvo. Lembre-se das pessoas e dos seus arquétipos. Em seguida, tenha um objetivo claro. O que você quer com a sua história? Qual a mensagem que você deseja passar? Utilize Call to Actions, que são aquelas chamadas para direcionar o cliente, como clique aqui ou ligue já, se for o caso. Transmita credibilidade na sua história. Conte sempre a verdade e procure se inspirar em fatos reais. A sua história deve ser simples, fácil de entender, ter um começo, meio e fim. Use o storytelling a favor da sua empresa. Obrigado e nos vemos por aí. Legenda Adriana Zanotto